E todas as quartas à noite temos encontro marcado aqui no seu talk show Talento de Mulher. E claro, sempre com novas histórias na sua tela. E a nossa talentosa desta semana, que nos inspirará a viver a vida com mais paixão e poesia, será a escritora, autora de diversos livros publicados em diferentes idiomas, Neiri, França, Fornari e Bochese. Nós te esperamos! Beijo no coração! Beijo no coração!